Olá galera, passando por aqui Simão nessa quinta-feira, dia 21 de setembro Quero convidar você para curtir o programa Simão e Amigos É só pesquisar no Google, aqui do nosso lado tem Centemoto Está instalado aqui de volta Aqui Tapiocaria Top Lunch E aqui do lado, Rádio Simão na Web Baixa do Maracujá Crato será Programa Simão e Amigos Das 14h às 17h, nessa quinta-feira Dia 21 de setembro Vem para cá você também, cuida, vem Pesquisa no Google e concorre aí a Pix de 50 reais Valeu!